Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma revisão de geografia, revisão do que nós já aprendemos, tá bom? Então, são duas folhinhas de atividade de revisão. Então, nós vamos revisar o que? As fachadas. Então, aqui nós temos o que hoje? A fachada de uma escola. Como que essas fachadas eram antigamente e como que elas estão hoje, tá? E lá embaixo, vocês vão registrar como que era antigamente a rua, os carros, as árvores, as janelas, o colégio, como que era. E atualmente, como que está, tá bom? Então, ali vocês vão registrar tudinho. Depois, embaixo, em relação às roupas, podemos afirmar que atualmente permanece no estilo, ou seja, no mesmo modelo, justifique sua resposta. Então, as roupas de antigamente com as roupas de hoje permanecem do mesmo jeito? Será que as pessoas estão utilizando a mesma roupa que se usava antigamente? Sim ou não? Por quê? Tá bom? Aí vocês vão responder. É bem tranquilinho, é só pra gente fazer uma revisão de geografia. Beijos! E aí E aí